A nossa leitura de hoje é Atos capítulo 11, e eu quero destacar duas pessoas na leitura de hoje. Primeiramente, vamos falar de Pedro. Pedro foi acusado de entrar na casa de homens incircuncisos e comer com eles. E como foi que o apóstolo reagiu? Pedro fez uma exposição detalhada de como Deus o convencera a não chamarem puro e comum aqueles que também haviam sido redimidos pelo sangue expiatório de Jesus Cristo. E ele contou como o Espírito Santo havia sido dado também aos incircuncisos. E qual foi a reação das pessoas? Quando as pessoas ouviram isso, se acalmaram e glorificaram a Deus, dizendo Então também aos gentios Deus concedeu o arrependimento para a vida. Pedro foi cuidadoso, claro e honesto em suas palavras. E isso foi muito importante para que as pessoas entendessem o que de fato estava acontecendo. Sabe, amigo, amiga, sempre vale a pena falar de modo honesto e claro. Quero também falar da personalidade e caráter de Barnabé. A Bíblia diz que Barnabé exortava a todos a que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. E acrescenta, Barnabé era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Barnabé se preocupava com a salvação das pessoas. Além disso, as pessoas viam nele características marcantes. Isso certamente era tão convincente quanto as suas palavras. Amigo, amiga, Deus pode nos ajudar a que desenvolvamos um caráter íntegro, um caráter honesto, a tal ponto de sermos instrumentos poderosos à disposição do Espírito Santo para influenciar as pessoas. Pense nisso com carinho e desfrute de um dia abençoado por Deus. Legenda Adriana Zanotto